Olá, muito bom dia pra você! Começamos hoje mais uma edição do nosso querido programa Pai Eterno, aqui na nossa Rede Vida, canal da família. Canal da família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Por isso aqui, nessa nossa grande família, eu já vou pedindo pra você acompanhe as nossas reportagens especiais do dia de hoje, vai colocando aí no seu caderninho a sua intenção, logo mais o padre também vai rezar por você. Mas já que nós estamos apenas começando o nosso programa Pai Eterno, e esse programa tem muita reportagem bonita, testemunho bacana, testemunho de quem tem fé no Divino Pai Eterno, nós vamos trazer agora pra você um testemunho muito bonito, a história do João Gabriel, que tem um relato emocionante do seu processo de cura. O nosso repórter Alex Rodrigues, que traz pra gente mais desses detalhes, foi conversar com este rapaz, com o João Gabriel, pra contar pra gente esse relato muito bonito de quem tem fé no Pai Eterno. Bom, e hoje estamos aqui na casa de uma família, da Tainara, do Ricardo e também do João Gabriel, que inclusive está aqui do meu lado. A gente vai conhecer um pouquinho da história desse garoto, que mesmo tendo apenas 8 anos de idade, ainda bem novo, precisou enfrentar uma verdadeira batalha, e com muita fé ela foi vencida. Até os 4 anos, o João Gabriel levava uma vida normal, mas um inchaço na barriga mudou a sua rotina, e a história de uma família inteira. Ele começou com esse inchaço, né, inguinal nele. Aí a gente pensava que era porque ele brincava muito de bola, etc., né? Aí foi levar no médico, deu a hernia inguinal. Aí falou, vamos fazer uma cirurgia antes que ele estore. Aí a gente foi, fez cirurgia, correu tudo bem. Aí passou os 15 dias, daí começou a sentir febre. Aí quando foi amanhecer no dia, meu filho com um abdômen inchado, e o coração disparado. Eu falei, vamos para o hospital, não vou sair de lá agora sem saber o que foi. Nós chegamos no hospital, aquele tumulto, colocando oxigênio no meu filho, colocando isso, aquilo. Aí eu falei, o que foi no meu filho? Ah, não sabe, a gente vai saber agora. Aí foi chamar o médico da cirurgia, ah, vai ser apêndice, vamos fazer a cirurgia para ver se tem apêndice. Aí ele foi, ele foi praticamente assim, coração disparado, né? A cirurgia foi um pouco demorada. Saiu da cirurgia, foi tirar para a UTI. Chegar na UTI, ele ficou isolado de todo mundo, de todas as crianças da UTI. Aí foi até onde o médico falou, Foutainara, o seu filho entrou numa situação, coração disparado, praticamente com parada cardíaca, e saiu com o coração morto. Então a gente está tacando remédio nele para ele reanimar. E é remédio muito forte. Então, assim, é oração, a gente está lutando pela vida do seu filho. E a gente querendo saber o que é, o que é, e nada, e nada. Aí foi ter hino, e a gente sempre orando, orando, e o meu esposo, né? Aí o médico até chegava em mim, mas o meu esposo, irmãos, dá força para o seu filho. O seu filho está dormindo, mas ele está escutando. Passa força para ele, não chora, não. Aí a gente segurava, não chorava do lado dele, né? Mas você vê o seu filho ali, que estava brincando, estava alegre, ele está em coma ali, aqueles aparelhos. Aí a gente foi pedindo força para Deus, pedindo oração nas igrejas, a gente também fazendo oração. Aí foi tirando os aparelhos. Foi tirando os aparelhos, tirando os medicamentos, e ele começando a conversar. E a primeira coisa que ele começou a falar, quando foi tirando os aparelhos, não foi mamãe e papai, foi cantando uma música, de Deus, que ele tanto cantava na igreja com a gente. Antes da chegada do João Gabriel ao mundo, Ricardo e Tainara passaram por uma situação muito delicada. Na expectativa de serem pais, perderam aquela que seria a primeira filha, faltando cerca de uma semana para o parto. Mas foi com a recuperação do João, que a vida do pai mudou completamente. Deus me mostrou e me resgatou de uma maneira que eu sonhava com isso. Eu falava assim, Senhor, eu quero testemunhar o meu milagre. E hoje eu estou aqui dando testemunho do milagre, da vida do meu filho, da nossa família. Em 2010, a minha esposa estava grávida de nove meses. A gente morava junto, ainda não éramos casados. E no dia 14 de dezembro de 2010, a nossa filha veio a falecer com a minha esposa, que tinha acabado de adormecer à noite. Na manhã seguinte, a gente levantou e ela não sentiu nem mexer. Foi um momento difícil da minha vida, porque eu não entendi os propósitos do Senhor na minha vida naquele momento. Eu não entendi o que Deus queria para mim naquele momento. Deus permite certas coisas acontecerem na vida da gente para edificar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes ainda. Ele não dá um fardo que a gente não consiga carregar. Deus sempre vai te dar um fardo que é possível você carregar, mas você precisa de fé. Uma história que hoje eles fazem questão de testemunhar. A prova desse milagre é a vida do meu filho, que hoje está aqui com a gente, e que agora, graças a Deus, vamos receber mais uma dádiva, uma bênção do Senhor, que é a Maria Valentina, que está chegando. E a nossa família se uniu cada vez mais depois desse milagre. As pessoas puderam observar o quão Deus é maravilhoso, o quão Ele é misericordioso, e o que Ele fez por nós e por nossa família, Ele também faz pela sua... É só você crer no Senhor, que Ele tem um milagre para você também. Quanto ao João, mesmo tendo apenas quatro anos na época em que atravessou esse momento muito complicado, ele tem convicção de que a fé foi a maior responsável por sua cura. Foi uma luta bem difícil para mim, por eu ter ficado rouco, mas eu tinha conseguido, né? Eu tentei batalhar por conseguir fazer isso. E sobre a música cantada pelo João no quarto do hospital, que a Tainara havia comentado, ela continua sendo a trilha sonora de seu milagre. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Muito obrigado, Alex. Deus abençoe sempre você, João. Que o Pai Eterno possa te acompanhar hoje e sempre. Que essa cura não seja algo pontual, mas que seja algo permanente para a sua vida. A repórter Ana Luíza, de abril, foi até a Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica em Goiânia, para acompanhar o encontro de formação para leitores. Ela ficou por dentro de todo o conteúdo formativo e falou com alguns participantes do curso. E nós vamos trazer pra você como foi esse momento de formação. A Igreja Católica é composta por vários ministérios, que juntos proporcionam a evangelização e levam o amor de Deus a todos. Dentro do conjunto dos ministérios litúrgicos na igreja, existe o leitor, que tem uma importância fundamental. Mas é importante saber como usar a voz. principalmente ao proclamar o amor de Deus. Por isso, a Igreja Matriz de Campinas oferece uma formação para leitores, dividida em três encontros presenciais. Para o Frater Eurípedes, essa reunião tem grande significado. A cada ano, aqui no nosso Santuário Basílica, nós temos o cuidado de fornecer para aqueles que desejam servir a Deus por meio da liturgia, uma formação para que eles possam se capacitar para assumir este serviço proclamando a Palavra de Deus aqui na Matriz de Campinas. Nós temos três encontros preparados a cada sábado. Neste primeiro encontro, nós falamos sobre o Ministério do Leitor, o seu serviço e, é claro, sobre a importância da Palavra de Deus. No próximo encontro, nós vamos falar sobre a liturgia, sobre a introdução ao modo como nós celebramos a Santa Missa. E no último encontro, nós contamos com a formação prática, com dicas e técnicas de leitura. Depois dessa formação, eles participam da Santa Missa no domingo e recebem uma benção especial com a qual são enviados para proclamar a Palavra do Senhor. Durante a formação, foi ensinado que uma boa leitura deve ser feita de maneira tranquila, em uma boa entonação e da forma que todos que estão participando da celebração possam compreender a mensagem do Evangelho. Existem passos que ajudam e possibilitam um maior aprendizado na formação. O primeiro é a Lectio, que trata-se de uma leitura pausada, atenta e perseverante do texto escolhido. O segundo consiste em trazer o texto lido para dentro do nosso coração e meditá-lo. O terceiro está relacionado ao diálogo e a oração pessoal com Deus. O que essa palavra nos faz dizer a Ele? Já o quarto passo é a contemplação, quando sentimos totalmente a presença e o amor dEle. Os futuros leitores e leitoras que estão participando da formação aqui na Igreja Matriz de Campinas têm uma missão muito nobre, ser a voz de Deus que fala aos corações durante todas as celebrações. Cada um de nós, além da nossa devoção do cultivo da fé, nós somos chamados a nos envolver na missão da Igreja. Estes nossos devotos são pessoas que participam das celebrações aqui na Matriz de Campinas e que recebem este chamado de Deus para servirem também à nossa comunidade, colocando-se a dispor. e por isso nós fazemos também um convite para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que participam também das celebrações nas suas comunidades para que colaborem com a missão da Igreja onde eles se encontram. É através da voz de cada um dos leitores que Deus comunica com o seu povo. A Giovana sabe bem disso, pois além de coordenadora, também serve como leitor há anos. É uma alegria imensa servir a Deus e esse serviço ele é desde pequena. comecei, depois da catequese continuei nas celebrações das crianças, fazendo os comentários, ajudei até no coral, mas não progredi nisso, continuei nas leituras, participei do Ministério de Dança e ser leitora, acima de tudo, além de ser coordenadora, é um exemplo. Como Jesus nos dá, é algo assim, de dar o exemplo, de mostrar para as pessoas que é grandioso o sim e estar participando ali junto à comunidade. Então, este serviço é algo assim, maravilhoso e que é de grande valia na minha vida também. O Juan quer se tornar leitor. Ele está feliz com a oportunidade de se capacitar na formação e servir a Deus. Hoje a gente já teve uma participação onde pudemos nos aproximar mais à palavra de Deus e saber, de certa forma, de alguns ritos que nos ajudam a compreender mais a nossa igreja da qual nós participamos. e a expectativa é bem essa mesmo, de nos aproximar desse como que talvez a gente acabou passando um tempo pela catequese, pelo crisma, mas que a gente não tinha de fato uma maturidade e que agora esses cursos de formação nos resgatam a buscar essa proximidade com a palavra de Deus e o curso vem nos preparando para isso. Em Mateus, fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. cada uma dessas pessoas ao usar a voz se tornam instrumentos evangelizadores do Pai. Obrigado, Dona Luísa. É sempre bom, gente, ressaltar algo importante. Você que vive em uma comunidade e tem uma função ou ministério, lembre-se que participar das formações é essencial para servir bem ao Pai Eterno e também ao povo da sua comunidade. Nós vamos encerrando por aqui, mas mais uma vez lembrando de agradecer ao Pai Eterno por tudo que nós recebemos e acima de tudo pedindo por você. Quero rezar por você nesse momento que está me acompanhando aqui no nosso programa para que você tenha um dia cheio das bênçãos do Divino Pai Eterno. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai Eterno, em vossas mãos colocamos a vida deste filho e desta filha que estão nos acompanhando, pelas pessoas que sempre estão rezando conosco, por cada colaborador desta obra, por cada pessoa que faz a sua doação, por cada pessoa que pede com fé uma graça e uma bênção. Voltando o vosso olhar, Pai Eterno, de amor e misericórdia sobre estas pessoas, suplicamos a vossa bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as bênçãos do Pai Eterno estejam sempre na sua vida e mais. Quero também agradecer você em nome de toda a família dos filhos e filhas do Pai Eterno que faz parte desta família. Você que já contribui com a gente todos os meses. Muito obrigado. É por você que nós estamos aqui todos os dias fazendo com muito carinho o programa Pai Eterno, prestando contas de como nós usamos a sua doação para a construção do novo santuário, para manter este canal de comunicação, este elo de comunhão entre nós e também as nossas obras sociais. bênçãos e paz sobre a sua vida, devoto e devota que já colaboram com a obra do Pai. Agora você que ainda não contribui com a gente, venha fazer parte da nossa família, liga agora pelo 0 operadora 62 3506 9800 Acesse o portal paieterno.com.br Ligue para a gente agora, acesse o portal Faça o Cadastro e venha conosco evangelizar, é bom demais fazer parte da família do Pai Eterno. Um abraço para você e até o programa de amanhã. Acesse o canal 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 a Acesse o canal 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 Obrigado.